Senhor presidente, senhoras e senhores, novos vereadores, público que nos assiste em casa, que nos ouve pela rádio, pela internet, muito boa noite. Primeiramente eu quero agradecer alguns secretários, eu fiz uma fala aqui a semana passada e eu me equivoquei, realmente tem exceção, de 20 secretários, 3 me atenderam muito bem até hoje, foi Fernanda Kavicka, o Fernando Guzzi e meu amigo Galo. Então vou mandar um abraço para essas pessoas, porque a justiça tem que ser feita e temos que honrar aqui as pessoas que nos ajudaram até hoje. Bom, sobre a fala do vereador Edil Lopes, vereador Edil Lopes, eu gostaria que se o senhor me emprestar um pedacinho do vídeo que o senhor usou, eu pedi para o pessoal da imprensa, colocar um pedacinho do asfalto lá, não precisa para uma mulher falando não, mas colocar lá um pedacinho do asfalto e dar um pause lá fazendo favor, porque também sobre a Casa da Cultura, o pessoal está pedindo bastante um bebedouro para beber água, só faz dois anos que foi pedido e não tem um bebedouro aqui para beber água, então isso aí deixar bem claro. E sobre esse asfalto aí, eu também fiz várias indicações, mas infelizmente sobre o asfalto, devido à falta de dinheiro, está muito difícil o recurso para asfaltar, fazer o recap. Põe um pouquinho, põe aquela parte da poça d'água, aí, para aí, mas aí viu o vereador Boi, aí é muito legal para fazer sapateado, olha que bonito lá. Fica muito interessante fazer sapateado ali, muito bonito. E eu quero avisar as pessoas que nos assistem, que a partir da semana que vem, o Bochechim estará de volta, o Bochechim é da campanha do pressionante Ai que Tonto. Muito obrigado, boa noite.